Em 2017, pois não grandes, este vai ser um vídeo a falar sobre 2017 e eu estou aqui, uma coisa não é normal para gravar. Bem, não vou só dizer algumas coisas que aconteceram em 2017. Primeiro. Primeira coisa, incêndios em Portugal e no resto do mundo, como na América e em partes de Ásia. Houve grandes incêndios e matou muita gente. O demônio ficou fixe, mas depois não. Segunda coisa. Muitos cantores e famosos mandaram-se para Portugal. É assim coisa. E é isso. Terceira coisa. 9 jogos foram lançados, muito loucos, como o Fifa 18 e outros foram ser inaugurados. Já foram, pronto, ditos lançamentos, como o PS5. Já foi dito o lançamento de em que vai ser. O GTA 6 também. Antes a Ashtet 6, acho. Também já disseram quando vai ser lançado. Quarta coisa. A quarta coisa é que o Salvador Sobral sobreviveu e peidou-se num espetáculo. Quinta e última coisa. Muita gente no Natal, neste Natal, ganha muito dinheiro. Isso é bom. E coisas boas, tipo eu. Ganhei isto tudo. Isso é muito dinheiro. Sexta coisa, a bónus. O Marcelo agora em Dezembro foi internado. E adeus. Tchau. Tchau.